Olá, nós vamos falar sobre a adição de frações com denominadores iguais. Para adicionar frações com denominadores iguais, adicionamos os numeradores e conservamos o denominador. Exemplo, 3 quintos mais 1 quinto. Vamos adicionar os numeradores 3 e 1 e conservar o denominador 5. 3 mais 1 é igual a 4, o resultado dessa operação, 4 quintos. Outro exemplo, 2 terços mais 1 terço mais 5 terços. Adicionamos os numeradores 2, 1 e 5 e conservamos o denominador 3. 2 mais 1 mais 5 é igual a 8, o resultado desta operação, 8 terços. Isso é muito simples. Então, agora, sua vez. Calcule as somas a seguir e simplifique o resultado quando possível. 2 nonos mais 5 nonos, 1 dozeavos mais 3 dozeavos mais 5 dozeavos. Deixe os seus comentários com as suas soluções. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. E recomendo também que você assista a esses 3 vídeos relacionados a esse assunto. Aqui você tem acesso ao meu canal no YouTube, ao meu site, auladoguto.com.br e também as redes sociais que participo. Até a próxima.